Música Muito obrigado, meu Deus, por mais um ano de glória Meu jogo do pé que ganha, alcança e outra vitória Se há muita boa assada, valei outra promissão Música Nessa sua trajetória, não passe de dificuldade Meus parabéns, meu abraço, por mais uma unidade Que no minto, Deus nem interessa a diferença Música Anda para Deus, sobre verdade, a Deus que é para os pais Um mais sim, outro para baixo, um mais sim, outro para mais Na vida é uma para menos, na vida é uma para mais Música Deus me dê saúde, paz e um ano extraordinário Música Entre o céu e entre a terra, Deus seja intermediário Não tem presente melhor para quem faz aniversário Música Meu patrão roubo ao guiar, o nome está me oferecendo Música A dociidade fugiu, a velha se está morrendo O carro está na banquela, sem subindo e descer Música Música Não estou lhe oferecendo, muito dinheiro presente Música E você põe no vento, com os seus olhos da mente Se você está feliz, eu também estou com a mente Música 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 Volto de novo a pedi, outro abraço fraternal Música Sua barganja e negrina, formou o porto do casal Seu sonho se concretiza, o cara vai ser Música 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 E na direção da trave, o botão móvel da vida São Cristóvão e Criado, Maria conseguida E na carona os dois, não da viagem perder Nunca teve uma barriga, Deus é vivo e me guiado Nunca atropelou ele, ele nem fui atropelado De risco muito ruim, mas Deus só é habilitado O bom já foi contado em cinquenta e seis fatias Que a tristeza se afaste, dando vez as alegrias Jesus com uma simples mágica faz a reforma dos dias Provei minhas fantasias na pura realidade O meu carinho de mar, cheio de felicidade Hoje é um caminhão, um carregado de salão Peço a Deus, felicidade, pra registrar essa travada Cura de a sua existência, a sorte não seja errada Que ao invés de Michelin, Deus vai gritar ao recar É muito bom e cará, o brilho da imensa neve Quem ganha um ano de vida, recebe um grande presente Maravilha, salão de Deus, o meu povo é verdade